Spider-Man 2 está chegando e graças a Playstation Brasil que nos mandou uma cópia do game em antecipado Eu já pude jogar, já zerei o game e eu estou me coçando para falar tudo o que eu achei neste vídeo para vocês Depois de tanto hype, depois de tanto falar, tanto marketing, depois de tanto esperar também Spider-Man 2, vale ou não vale o seu tempo? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal E saber que você clicou neste vídeo para ouvir, ver e entender sobre o game comigo me deixou muito feliz Eu espero desde já que você possa curtir e interagir com o conteúdo também ao término, tá? Se for sua primeira vez no canal, sinta-se em casa Spider-Man 2 está batendo as portas, como eu falei Recebemos da Playstation Brasil uma cópia com bastante antecedência, quase um mês antes do lançamento E por essa confiança eu agradeço demais Significa muito para mim, para o canal e sem dúvida alguma, para os inscritos que podem esperar do canal Conteúdos produzidos com tempo hábil, sem correria Resultando assim nos vídeos com mais qualidades Valeu mesmo, Playstation? Veja, nessa análise eu vou abordar os pontos técnicos do jogo e, claro, minhas opiniões também Opinião é um negócio muito pessoal E, obviamente, você pode não concordar ou concordar com alguma coisa que eu fale aqui Por isso, eu peço que você assista até o final Mesmo a gente tendo atalhos no vídeo, assista tudo Assista até o final, para depois você usar os comentários do vídeo e tecer os seus pensamentos As suas opiniões, o que você curtiu, o que você não curtiu De tudo o que foi falado, isso é muito importante Bora para o que interessa, então Desenvolvido pela Insomni Games e publicado pela Sony Interactive Entertainment Marvel Spider-Man 2 é um jogo de ação e aventura Sequência direta das histórias que a gente já conheceu nos dois títulos anteriores E que chega para todos os consumidores no dia 20 de outubro de 2023 Até o momento ele é um exclusivo Playstation 5 Podendo mais tarde, daqui a alguns anos, chegar para o PC também Como a gente já tem visto nos lançamentos mais recentes da Playstation Atualmente o jogo está custando R$ 349,90 na versão de entrada E R$ 399,50 na versão Deluxe, isso lá na loja digital, na PSN A versão Deluxe, ela traz consigo alguns mimos, né? Como por exemplo, 10 trajes exclusivos, sendo 5 para o Peter, 5 para o Miles 2 pontos de habilidade para você começar já gastando e upando o personagem Itens diferenciados no modo foto, que para mim não faz sentido E se você comprar na pré-venda, você recebe ainda juntos itens de compra antecipada Eu, honestamente, eu senti falta aqui de uma trilha sonora digital E do artbook, coisa que geralmente todo mundo coloca na Deluxe e aqui não tem Existe uma edição de colecionador para o jogo e ela não é vendida no Brasil, né? Tem algumas lojas que trazem e tal, mas com preços bem salgados Geralmente, né? Eu sempre comento aqui que quando eu compro esse tipo de coisa, é com a Send Shipments Collectors E se você tiver interesse, só chamar na DM dos caras lá no Insta Que eles têm toda a credibilidade E eu, particularmente, eu já peguei bastante coisa lá, confio E os preços realmente são mais acessíveis dos praticados aqui para a galera que traz de fora O enredo desse jogo é sobre a amizade, o poder da amizade Envolve redenção, superação, amadurecimento, né? E por fim, perdão também Como já era de se esperar, Marvel Spider-Man 2, ele aposta bastante na narrativa E para mim, acertaram mais uma vez Porque assim como nos jogos anteriores, aqui eu também fiquei imersivo E avançando nas quests principais para entender mais do que estava rolando E descobrir como seria o final de tudo que era apresentado para mim Sinceramente, em nenhum momento eu fiquei com tédio, né? Ou com, putz, mano, que saco, que droga, por conta do enredo Não, não fiquei A cada missão que eu fazia, alguma coisa interessante acontecia Que me instigava a fazer mais uma, mais uma e mais uma E acabei zerando o jogo assim Então, para mim, o enredo aqui é um dos pontos fortes do game Porque se a ideia é prender o jogador Não só pelo gameplay, né? Mas também pelo que está sendo contado Conseguiram isso comigo Eu já deixo aqui adiantado uma coisa Façam o máximo de quests secundárias possíveis, tá? Seja antes ou depois mesmo que terminar o jogo Porque algumas delas complementam a história Eu achei isso bem legal Porque não é só, né? Vai lá e pegue os colecionáveis Tem algumas missões que vão te elucidar detalhes Como eu falei, bem interessantes Dos quais eu não vou, obviamente, comentar aqui Para não ferrar com a sua experiência Mas sim, só faça, tá? O jogo se passa aproximadamente nove meses Depois dos eventos do Miles Morales Que também acontece um ano Depois de Marvel e Spider-Man Lá de 2018, o primeiro game Por mais que o jogo possa ser jogado E curtido sem conhecer os anteriores Para quem nunca jogou Galera, honestamente eu não aconselho Para você aproveitar a narrativa Entender as referências Os nomes citados lá Que não aparecem no game Mas aparecem nos anteriores Eu super indico você jogar antes Marvel e Spider-Man de 2018 E Miles Morales, tá? Esse jogo em questão Ele começa já com a ação dos pés à cabeça, mano E assim como God of War Ragnarok, por exemplo, né? Aqui o começo é bem animado Um dos melhores que eu já vi até hoje E que já dá um up, né? De adrenalina brabo no jogador Logo nos primeiros minutos Tanto eu, quanto amigos que jogaram A gente tiveram aí a mesma boa impressão Da maneira com que nos é apresentado o game Ali no comecinho As mecânicas E toda aquela coisa, né? Cinematográfica Que a franquia segue fazendo com o primor A cidade, ela é invadida por caçadores Liderados aí por um cara chamado Craven E galera, que personagem De início, né? A gente não entende o porquê ele tá fazendo aquilo O motivo da sua caçada Porquê ele tá procurando por adversários formidáveis Mas ao longo da história você entende, tá? E isso pra mim tornou o personagem ainda mais interessante Sim, o simbionte, ele tá no jogo A gente já viu isso nos materiais de divulgação E sobre ele, como também sobre o próprio Venom Eu não vou comentar nada Pra não estragar a sua experiência Existe toda uma apresentação O porquê usam Quais são os seus benefícios Quais são os contras Mas como em toda história que isso tá envolvido Aqui não é diferente Aqui também dá ruim, né? Em resumo O enredo, ele é dividido em Craven O Peter com o simbionte E o Venom Mas não se preocupe Se prepare, na verdade Pra rever muitos rostos conhecidos Que vão agregar E inclusive afetar diretamente Na história principal Não, é muito louco Galera Eu não vou falar mais nada que isso Porque esse jogo Ele foi feito pra ser degustado pelos jogadores Eu espero que todos possam curtir E gostar do enredo Tanto quanto eu O clímax do game, né? Da história É bem emocionante E, cara Vai sem medo, beleza? Sobre o gameplay, galera Sim, ele é aí O que nós tínhamos Nos jogos anteriores Com adições Que o deixaram Ainda mais interessante Se você já jogou Os dois jogos Você sabe Que o gameplay É divertidíssimo Então aqui Você pode esperar Um plus, né? Do que você já vivenciou Esse, pra mim É o gameplay definitivo E na possibilidade De um terceiro game Eu não consigo imaginar Como essa galera Vai deixar isso melhor De verdade mesmo, tá? A começar pela forma Com que você Agora se locomove Pela cidade Pessoal Na sinceridade Se você já achava Incrível Saltar, né? De prédio em prédio Usando as teias E tal É porque você não faz ideia Do quão superior E gostoso É você atravessar a cidade Voando, cara Voando É sério Agora você pode voar Por todo o mapa Usando a nova mecânica Que eles implementaram, né? E isso é tão da hora É tão gostoso Mas tipo assim Tão gostoso Que durante o meu gameplay Se eu usei as teias 30% dele Pra percorrer grandes distâncias Eu tô mentindo Assim que eu pegava O impulso, né? Com as teias e tal Eu já ativava as asas E os controladores de voo Ficavam loucos comigo Porque sim Tinha um pontinho novo No radar aí, fi Agora É possível Impulsionar Com as teias, né? Pra uma altura ainda mais absurda Exatamente pra te favorecer Ativar as asas E voar por um longo período Aliás Pra que você possa Se manter, né? Voando por mais tempo Você pode, inclusive Usar esses ventiladores Que te dão um boost pra cima E o melhor de tudo É que existem diversas Correntes fortes de ar Por todo o mapa Que te leva rapidinho De um ponto Pro outro Meu Depois que você jogar Me conta aqui Se eu tô mentindo Mas voar É do caramba Nesse jogo Aliás O uso das asas Pra mim, né? Traz referência Às HQs antigas Do Teioso Onde ele tinha Aquelas teias, né? Debaixo do sovaco Assim, tá ligado? Aqui agora Elas têm Um propósito E ajuda muito O combate do game Eu acho que De tudo o que existe Aqui É E sempre foi Nessa franquia Uma das coisas Mais satisfatórias De fazer Coladinho ali Com o Web Swing, né? Galera O combate desse jogo É muito delicioso Porque Da mesma forma Que nos jogos anteriores Ele é uma mistura Do gameplay Com cinemática De ponta Que deixa tudo Muito lindo Gostoso De se fazer Bonito De se ver E cria toda Aquela Cinematografia Durante o combate Isso é muito legal Inclusive, né? Como temos agora Dois Aranhas Existem novas cenas De finalizadores Que utilizam Golpes combinados Entre eles E é tão legal, mano É tão legal É tão legal De usar Eu fazia muitas vezes Uma das novas adições Ao combate E que eu achei Muito louco Quando eu vi a primeira vez Foi o Aparo Perfeito Ou o Perry Se você preferir Pra quem não tá ligado É basicamente Se defender Em uma janela De curto espaço De tempo Entre o ataque Do inimigo E o acerto Quando você faz isso Diferente da defesa comum O seu inimigo Se desestabiliza Por alguns segundos Permitindo a sua investida Aqui, pessoal A janela de Aparo Perfeito Ela não é tão pequena Como num Lies of P da vida Ou Sekiro E nem tão vasta Como num Assassin's Creed Mirage Que se você ficar Spamando o botão Ali Você acerta Sem dúvida Aqui, digamos Que é meio termo Eu acredito que Todo mundo Vai pegar rápido Isso E acredite Galera De início Pode não parecer Tão necessário Mas conforme Você for Progredindo Na história O jogo Vai te apresentando Inimigos Mais difíceis Bem mais Agressivos E ao término Do jogo Pra você ter uma ideia Você vai enfrentar Uns caras Meu Que te faz Lembrar Um Souls Like Quanto A questão De Aparar Na hora certa O tempo todo Sem contar Que pra enfrentar Alguns bosses Mini bosses Inimigos Assim Mais parrudos Galera O Aparo O Parry É imprescindível Repito Ele não é Obrigatório Até porque Você tem aí A esquiva Sempre Pra te salvar Mas se você Pegar o timing Certo Desse negócio Cara Você vai Longe Você vai Longe Ainda sobre O combate O jogo Ele traz Uma quantidade Bem interessante De habilidades E elas são Diferentes Pra cada Personagem Cada slot De habilidade Permite você Escolher Duas Ou três Diferentes Na verdade É duas Duas Na verdade Sem contar Que todas São Incríveis Na animação De execução Essas habilidades São muito importantes Durante qualquer Que seja O combate Tá pessoal A minha dica É que você Teste cada Uma delas Conforme o jogo For te liberando Pra definir Qual se encaixa Melhor No seu estilo De jogo Na prática Pra usar Você só Precisa segurar O botão L1 Pra que no canto Inferior esquerdo O jogo Te mostre Quais habilidades Estão disponíveis E alocadas Pra uso Naquele momento Cada uma Delas Tem o seu Cooldown O seu tempo De recarga Então Não dá Pra ficar Spamando O tempo Todo Use Com sabedoria Pequena aranha Com sabedoria Vai dar Tudo certo Os dispositivos Eles estão de volta E são outra mão na roda Durante o combate Eles basicamente São ferramentas tecnológicas Imprescindíveis Pro teioso E pra você poder usar Assim como As habilidades Aqui você vai pressionar No caso Agora O R1 Que no canto Direito Você vai ver Quais estão Alocadas No momento Pra você usar Aproveitando Que a gente Tá nessa tela Aqui Pessoal Deixa eu comentar Um negócio Com vocês Quando você Precisar Melhorar Alguma coisa Que você já Tenha Ou desbloquear Alguma coisa Note que Na opção De custo O jogo Mostra pra você Quais são Os materiais Necessários Nesse caso Aqui Eu tenho As peças Avançadas Mas não Tenho Fichas de heróis Disponíveis Pra não Se perder O jogo Tem uma opção Abaixo Por nome Onde Encontrar E assim Que você Apertar Saca só É possível Ver quais Atividades Existentes No mapa Vão te Dar Esse tipo De material Isso funciona Pra tudo Pra dispositivos Desbloquear Trajes E até Melhorar As tecnologias De traje Essas Tecnologias De traje São Os aprimoramentos Físicos Dos personagens Melhorando Um Funciona Pra ambos Você pode Melhorar A saúde Deles Pode Melhorar O dano Causado Nos inimigos Melhorar Também O foco Que são Essas barrinhas Responsáveis Para o uso Das habilidades E por fim A travessia Que permite Melhorar Toda a questão De voo E do balanço Com a teia No jogo As técnicas Pessoal São aprendizados Que você Libera Pra uso Nas habilidades Que desenvolveu Ou Movimentos Novos De combate Que tiver Interessado Em aprender Diferente Das habilidades Que vão sendo Desbloqueadas Automaticamente Na história Aqui É onde Você gasta Os pontos Que você vai Recebendo No jogo É igualzinho Os pontos De habilidade Que a gente Recebe Em qualquer Outro jogo Para gastar Na árvore Só que Aqui Colocaram O nome De técnicas Pontos De técnicas Existe Uma árvore De técnica Para cada Personagem E uma Delas Para movimentos Que ambos Podem executar Então são Três árvores Ao todo Vale a pena Você dar Uma explorada Como já Notado Há muito Tempo Você joga Com dois Aranhas Já falei Isso aqui Várias Vezes E não Marvel Spider-Man 2 Ele não É um jogo Co-op Multiplayer Ele é um jogo Single player Mas sim Pessoal É possível Trocar Para qualquer Personagem Durante o Gameplay E a qualquer Momento Na verdade Para isso Você só Precisa Abrir o App dos Teiosos Deslizando o Dedo Da direita Para a esquerda No touchpad E depois Escolher A última Opção De nome Trocar Para Se você Estiver Com o Miles Vai estar Trocar Para o Peter Se você Estiver Com o Peter Vai estar Trocar Para o Miles A transição É bem Rapidinha Seguida De Uma breve Animação E boa Como vocês Podem ver Existe Muita Coisa Para ajudar Quem Precisa E isso É muito Bom Porque como Eu sempre falo Para vocês E repito Nessa análise A acessibilidade Ela é extremamente Importante E ver mais e mais Estúdios Explorando Isso É lindo De ver As vezes Cada Cada Opção Dessa Para Alguém Que Precisa É um Baita Muro Derrubado Então Baita Ajuda Legal Para Caramba É possível Diminuir A velocidade No jogo Reduzir A velocidade Dos carros Durante As perseguições Ajuntes Auditivos Configuração Do desfoque De movimento Profundidade Do campo Que pode Desabilitar Dá para Ativar E desativar Uma porrada De funções Do jogo Para deixar Mais simplificado Como por exemplo Pressionar um botão Em lugares Onde normalmente A gente tem que Ficar apertando Repetidamente Cores Dá para Colocar cores Específicas Para destacar Personagem X ou Y E até Narração De legenda Em linguagem De sinais Colocaram aqui Você tem noção? Isso é muito legal A Insomnic Está de parabéns E que mais e mais Estúdios Continuem fazendo Esse tipo de coisa Galera Os gráficos do jogo Para mim Eles estão Bem distantes Do primeiro game Lá de 2018 Positivamente falando Nova York É uma perdição Seja de dia De noite Ou no meu horário favorito O entardecer Até quando chove O negócio É lindão demais Cara As paletas de cores Que eles colocaram Foram bem empregadas As texturas Estão visivelmente Caprichadas A modelagem Dos personagens Olha aí A modelagem Dos personagens Na minha opinião Estão impecáveis Uma das melhores Que eu já vi Em games Até agora Junto de Red Dead Redemption 2 E The Last of Us Parte 2 Spider-Man 2 É tudo 2 Entra fácil Fácil Para a minha lista De jogos Com personagens Mais bem modelados E com expressões Realistas Que existem Os NPCs do mundo Não tem aí Tamanho Cuidado Mas os protagonistas E personagens secundários Tipo Qualquer um Que aparecer em Cinemática E diálogos Do enredo Eles são sim Muito bem feitos Tem uma cena Bem próxima do final Que pelo amor de Deus Aqui Nesse quesito O jogo Ele faz com que O jogador consiga Sentir E entender De maneira bem clara E a intenção Que o personagem Tá tendo O momento Que ele tá passando E muito disso Obviamente Se deve A construção Das expressões Faciais Aplicadas aqui Vocês lembram Que quando saiu O primeiro gameplay Do primeiro jogo Lá de 2018 Teve uma galera Que reclamou Das poças de água Que eles tinham visto Naquele gameplay E que no jogo final Tinha sumido Bom Aqui Isso tá mais que resolvido Porque Onde tem poça Onde é pra ter poça Realmente Tem Poça Cara Essa foi uma das cenas Aqui que eu tô mostrando Pra vocês Essa daqui foi uma das cenas Mais lindas Um dos cenários Mais legais Que eu tive Porque na minha opinião Quanto a demonstração De Ray Tracing Isso aqui brilha Demais Olha isso aí Tá muito louco Eles colocaram Várias poças De água Pra poder refletir Pra mostrar O poder Do Ray Tracing E nesse jogo Num todo O Ray Tracing Ele tá bem bacana E possível de se notar Em diversos pontos Do jogo Pessoal É possível jogar Marvel Spider-Man 2 Através de dois modos gráficos No Playstation 5 No modo Fidelidade O jogo Ele permite 30 quadros Com uma melhor Qualidade de imagem E resolução Todos os efeitos Do jogo Vão estar No seu ápice Assim como Ray Tracing De reflexo Água Interior de janela Detalhe dos cabelos Tudo no talo O modo desempenho Ele traz 60 quadros por segundo Deixando o jogo Muito mais fluido E pra nossa surpresa Até as opções De Ray Tracing Do jogo Ficam Habilitadas Aqui Pessoal Porém Elas são Simplificadas Assim como Outros detalhes Também são simplificados Como o cabelo Dos personagens Quantidade de NPC Nas ruas É menor Eu testei As duas opções E olha Sem errar Sem pensar duas vezes Embora o desempenho Tenha a vantagem Da fluidez Eu joguei O meu game Todo no modo Fidelidade Pessoal Porque depois de ver A quantidade De partículas Pequenas E visíveis Nesse jogo Durante alguns momentos Do game Os detalhes Do cabelo Eu não queria Me privar disso E vale ressaltar Que Mesmo Com 30 frames Eu achei O game Extremamente Fluido Pessoal Eu acho Que qualquer Pessoa Que começar Jogando No modo Fidelidade Não vai Sentir Necessidade Alguma De mudar Para o desempenho E olha Que eu sou O cara Dos 60 fps Em tudo Quanto é lugar Dos dois modos Em tudo quanto é jogo Eu escolho Desempenho Mas pela Qualidade Gráfica E pela Fluidez O bastante Do modo Fidelidade Eu fiquei Com ele E acho Que não Mudo Tão cedo Não Para quem Gosta De roupinha Igual eu Misericórdia O jogo É uma Perdição Sério São tantos trajes Mas tipo Tantos trajes Que você Que você Fica perdido Você não Sabe Qual Você Vai Escolher Qual Você Vai Desbloquear O jogo Tem traje Que Traz Referência É uma Porrada De coisa Séries Do aranha Desenho animado Filme HQ E quem é Muito Fã Do teioso Sem dúvida Alguma Vai reconhecer A maioria Ou até Mesmo Todos Eles Existem Trajes Feitos Pro game Mas a Maioria Deles São Referências E é Muito Legal Fora A quantidade Absurda De trajes Você Ainda Pode Modificar Uma Boa Parte Deles Fazendo Esse Número Tríplicar Por Exemplo Eu Vou Criar Esse Traje Que Vocês Estão Vendo Beleza Eu Tenho Os Materiais E Vou Criar Beleza Agora Vejam Esse Botão De Nome Criar Estilos Apertando Ele Olha Só Que Louco Muitos Trajes Fora Os Do Enredo Tem Essa Possibilidade Então Ao Todo Realmente São Quase Que Infinitas Possibilidades Para Você Usar E Curtir Os Personagens Tanto O Miles Quanto O Peter Tem Seus Trajes Específicos E Tem Essa Função De Você Poder Triplicar Criando Estilos Diferentes Para Vários Deles O Mapa Do Jogo É Realmente O Que Já Foi Mostrado Em Parte Dos Dois Jogos Agora Em Um E Ainda Existe Atividades Para Você Fazer Como Nos Games Anteriores Honestamente Eu Achei Que Eles Poderiam Colocar Mais Atividades Ainda Porque O Mapa Aumentou Mas É Isso Aí Você Tem Como Tirar Foto Das Coisas Iguais Nos Últimos Jogos Você Pode Pegar Colecionáveis Missões De Um Grupo Novo Chamado A Chama Algumas Bases Para Você Destruir Mas Não São Muitas Coisas Então O mapa O limpa Mapa Do jogo É Bem De Buenas Para Quem Gosta De Fazer Quem É Completista Aproveitando Que A gente Está Falando Do Mapa Quando Libera As Viagens Rápidas Você Percebe Que Elas São Também De Boa Quanto Ao Tempo De Transição Existe Uma Animação Quando Você Faz E Está Tudo Dentro Do Esperado Para Mim Durante A Minha História O Gameplay De História Eu Não Usei Eu Não Usei Nenhuma Vem Porque Voar Nesse Game É Tão Gostoso Como Eu Falei Para Vocês No Inicio É Tão Da Hora E Eu Aproveitei O Máximo Disso Seria Um Pecado Fazer Viagem Rápida Sendo Que Tem Bastante Coisa Para Fazer Conforme Você Vai Voando Ou Usando As Teias Eu Falei Vamos Do Ponto A Ponto B Vamos Normalmente Vamos Fazendo As Coisas Que Tem No Meio Mas Caso Você Queira Usar É Desse Jeito Que Elas Funcionam E Tá De Bueno Outra Coisa Que Ajuda Demais Na Imersão E Que Aqui Tomaram Um Cuidado Primoroso Foi A Localização Galera Pelo Amor De Deus Eu Não Sei Onde Que Esse Jogo Foi Localizado Não Sei Quem Foi O Diretor Mas Quem Quer Que Seja Mano Meus Parabéns É Muito Estranho Sair De Um Game Que A Gente Jogou Recentemente Onde Toda A Localização Foi Um Desastre E Caí Num Jogo Onde Mais Amor Foi Envolvido É Muito Estranho Mas Positivamente Falando Todas As Vozes Se Encaixam Com Os Personagens Todas As Entonações E Intenções De Fala Se Encaixam Com O Momento Que O Personagem Está Vivenciando As Perguntas E Respostas Parece Que Realmente São Naturais Tudo Está Muito Lindo Quanto A Isso Minha Única Ressalva E Que Me Incomodou Muito Durante O Gameplay Foi O Lance De Todos Os Personagens Serem Chamados Pelo Nome Americano Mano Cara Isso Me Pegou Demais E Toda Hora Dava Uma Quebra Quando Eu Ouvia Aqui Você Não Tem Homem Aranha Lagarto Abutre Não Você Não Tem Nada Disso Aqui Você Tem Spider Man Lizard Vulture E Por Uma Questão De Globalização Dos Nomes Dentro Da Própria Marvel Né Isso Vem Aí Em Todos Os Materiais De Um Tempo Pra Cá Né A Disney A Marvel Ela Obriga Agora Que Todos Os Personagens Ou Melhor Que Todas As Pessoas Ouçam O Nome Dos Personagens Na Versão Original Mas Na Ah Mano Não Não Cola É Estranho Tá Ligado Até O Final Do Jogo Talvez Uma Outra Pessoa Você Se Tipo Você Curta Você Se Identifica Tudo Bem Mas Eu Até O Final Do Jogo Isso Ainda Me Pegava Mano Obviamente Isso É Um Lance Extremamente Pessoal Né É Algo Meu E Você Jogando Pode Ser Como Eu Falei Que Nem Se Comenta Como Como Foi Algo Que Me Pegou Né Por Eu Ser Um Cara Chato Então Eu Estou Comentando Aqui Para Que Você Saiba Que Exista E Que É Assim Fora Isso Todo Trabalho De Localização Ao Meu Ver Tá Muito Bom Até Mesmo A voz Do Venom Cara Que Originalmente É Feita Pelo Ator Tony Todd Né Do Candyman Lá Cara Ficou Muito Boa Na Versão Localizada Ficou Bem Parecida E Eu Achei Que Acertaram Demais O Tony Ele Deu Uma Personalidade Bem Sinistra E Galera O Venom Aqui Ele É Muito Cabreiro Cara Dá Medo Saca Igual A Voz Do Ator E Na Versão BR Não Deixou A Desejar Ficou Bem Legal Mais Uma Vez Como Sempre O Modo Foto Do Jogo Ele Tá Impecável E Ele Spider-Man Tem O Melhor Modo Foto Quem Acompanha Nossas Análises Sabe Que Eu Sempre Cito Isso Ele Tem Os Melhores Recursos E Mecânicas Pra Tirar Fotos Impressionantes E Aqui Isso Não Muda Né Nesse Terceiro Jogo Da Franquia O Legado Continua E Isso Não É Nem Da Saga Em Si Tá Galera Isso É Da Insomnic A A Gente Vê Com Mano Show De Bola Você Vai Se Matar De Tirar Foto Aqui A Trilha Sonora Do Jogo É Um Show A Parte Eles Pegaram O Estilo Musical Épico Do Primeiro Game Pegaram As Batidas Hip Hop Do Miles Morales Unificaram Ambas As Melodias Né E O Resultado Mano Dessa Salada Toda Foi Um Negócio Muito Doido Tá Quando Você Tá Com Peter A Trilha Uma Quando Você Tá Com Miles É No Estilo Do Miles Mas Tipo Cada Música Com As Melodias De Assinatura Dos Dois Primeiros Games Pra Te Colocar No Mundo Pra Você Sempre Entender Que Você Tá Naquela Franquia Quem Já Viu A Minha Análise Do Primeiro Jogo Já Tá Ligado No Que Eu Vou Falar Mas Se Você Não Viu O Eu Independente Do Momento Do Jogo Independente Se É Uma Música Mais Pra Clímax Uma Música De Tensão Uma Música De Suspense Ou Uma Música Pra Momentos Épicos Tal Caras Praticamente Todas Elas Em Algum Momento Da Música Toca As Notas Das Duas Melodias Temas Que A Gente Já Conhece Na Franquia Isso Como Eu Falei Pra Te Dar A Sensação De Que Não Importa Onde Você Tiver Ao Ouvir Você Vai Se Lembrar Em Qual Universo Você Tá Em Qual Franquia Você Tá E Isso É Uma Sacada De Mestre Do Cara Do Maestro Enfim Do Responsável Bela Transicionária Que Eu Idolatro Eu Acho Muito Louco Até Na Música Final A Música Que Canta Na Hora Dos Créditos Galera Eles Colocaram Um Trechinho Num Trechinho Dela Ali O Acorde Do Tema Do Miles Morales Sério Eu Piro Nisso Eu Acho Muito Inteligente Isso Eu Acho Muito Louco E Aqui Eles Não Falharam De Novo É Gostoso De Ouvir É Gostoso De Imergir E Quando Sair A trilha Sonora Completa Eu Vou Ouvir Ainda Mais Para Quem Produz Conteúdo O Jogo Tem Um Modo Streaming Para Que Só Quem Produz Conteúdo Sabe A Tristeza Que É Trabalhar Por Horas Em Um Vídeo Trabalhar Por Dias Numa Parada E Depois Algum Maluco For Lá E Acaba Reivindicando Os Direitos E Você Não Ganha Mais Naquele Trabalho Que Você Fez E Já Respondo Para Vocês Que Não Não Perde Nada Do Jogo Quem Escolher Essa Opção Tá Bom Então Eu Nenhum Momento Em Que Eu Senti Falta De Alguma Coisa Tocando Tá Super Tranquilo Em Off Eu Talvez Tente Jogar Com Isso Desabilitado Só Para Ver Se As Músicas Com Direito Autorais São Tão Mais Incríveis Ou Se Tá De Boa Mesmo Por Hora Jogar Aos Streamers Por Hora Jogar Com Modo Habilitado É Seguro E Sem Penalidade Na Experiência Principalmente Ao Meu Ver Sobre O Tempo De Jogo Pessoal Na Real Mesmo Eu Não Me Lembro De Cabeça O Tempo Que Eu Levei Para Terminar O Primeiro Jogo Lá Em 2018 Nem O Miles Morales Então Não Vou Saber Comparar Tá Mas Aqui Em Marvel Spider-Man 2 Fazendo Inicialmente Só As Missões Principais Para Gravar Minha Série Eu Levei 14 Horas Tá O Playstation Me Mostra 22 Horas Mas Obviamente Nessas Horas Estão Contados Os Momentos Que Eu Fiquei Ocioso Momentos Que Eu Fiquei Pausando Momentos Que Eu Fiquei Tirando Foto Para Baixo Para Cima Então Meio Que Para Minha O Meu Ponto De Referência É Pegar Os Meus Vídeos De Série E Somar Foram 6 Vídeos E A Soma Muito Do Gameplay De Cada Um Mas Acho Que Não Vai Fugir Muito Disso Atualmente Pessoal Estou Fazendo A Platina E Gravando Tudo Para Somar Com Essas Horas E Dizer Para Vocês Mas Eu Acredito Que Sinceramente No Máximo 20 25 Horas É O Padrão Para Platinar Esse Jogo Isso É Um Achometro Tá Eu Acho Que Que Uma Atualização Para O Jogo Ela Tá A Caminho Por Esses Dias Eu Preciso Comentar Sobre A versão Atual Que Eu Joguei Então Sim Eu Peguei Uma Ou Outra Coisinha Estranha No Jogo Nada Estratosférico Mas É Bom Citar Eu Peguei Alguns Casos Em Entrou Numa Parede E Apareceu Do Outro Lado A Tela Aconteceu De Eu Trocar Os Aranhas E O Herói Que Eu Escolhi Continuar Com A Voz Do Outro E Por Fim O Jogo Acabou Crashando Comigo Na Luta Final Uma Única Vez Fora O Crash Do Jogo Que É Algo Que Não Pode Acontecer E Que Atrapalha Experiência Os Demais São Correções E Que Vocês Peguem Um Jogo Completamente Polido Liso E Tal Foram Poucas As Vezes Que Aconteceu Essas Coisas Que Eu Citei Vocês Viram O Número De Vezes Eu Coloquei E Tal Comparado Ao Tamanho Do Jogo A Quantidade De Horas É Pequeno Mas Repito Não Podemos Isentar Isso Tem Que Falar Se Você Está Jogando Se Você Jogando E Qual Problema Você Pegou Isso É Importante Para Todo Mundo Galera Por Fim O Que Eu Posso Dizer Para Vocês Em Resumo É Que Marvel Spider-Man 2 Para Mim É Um Jogo Must Play Um Jogo Que Você Precisa Jogar Seja Agora Ou Daqui Um Tempo Numa Promoção Porque Definitivamente Ele Vale O Seu Tempo Investido Aqui Se Você Curtiu Os A Sensação De Prazer Que Eu Tive Jogando Até O Momento É A Mesma Que Eu Tive Com Os Títulos Anteriores Ou Seja Muito Legal Antes Que Alguém Me Pergunte Pessoal Não Eu Não Me Senti Jogando Uma DLC E Sim Um Jogo Novo Por Conta Do Salto Gráfico De Definitiva De Uma Experiência Com O Homem Aranha Num Game Eu De Verdade Não Consigo Pensar Desculpa Você Voltar A Falar Nisso Mas Eu Não Consigo Pensar Num Possível Jogo Né Num Possível Terceiro Jogo O Que Eles Poderiam Melhorar Pra Deixar Mais Incrível Do Que Já Colocaram Aqui A Gente Sabe Que Eles São Criativos E É O Trabalho Dos Caras Inovar Pra Ter Uma Sequência Digna E Que Venda Mas Pra Mim É Difícil Tudo Que Eles Colocaram Aqui Tá Pra Mim Assim É O Suficiente É Incrível Tá Bom E É Isso Obviamente Tudo Isso Que Eu Falando Pra Vocês É Muito Pessoal É Uma Opinião Muito Minha E Assim Que Você Jogar Eu Gostaria Que Você Voltasse Aqui Para Com Comigo Se Você Concorda Se Foi Assim Com Você Também Ou Se Por Algum Motivo Você Achou Que Esse Jogo É Mais Do Mesmo Opiniões E Experiências São Diferentes E Por Isso Indico Vocês Que Vejam Também Mais Análises No Dia De Hoje Para Saber O Que Os Demais Influenciadores E Sites Pensam E Sentiram Jogando O Game Mas Saiba Que No Final Nenhuma Dessas Opiniões Até A Minha Nenhuma Dessas Opiniões Importam Mais Do Que A Sua Opinião Pessoal Após Ter Jogado Game Repito Seja Agora Ou Mais Tarde Numa Promoção Jogue Esse Game Isso É Essa É A Indicação Que Eu Sei Quais Notas Esse Jogo Vai Ter Nos Sites De Avaliação Mas Para mim Ele É Um Must Play Um Forte Candidato A Jogo Do Ano E Dos Games Que Chegaram Em 2023 Ele Está Dentre Os Que Eu Mais Me Diverti Até O Momento Dessa Análise Termino Agradecendo Novamente Você Por Ter Ficado Aqui Por Ter Me Escolhido Para Saber Mais Do Miranha 2 E Para Eu Saber Quem É Você Que Ficou Junto Do Seu Comentário Coloque A Hashtag Os Miranha É Brabo Para Eu Ir Lá Te Agradecer E Curtir Seu Comentário Combinado Obrigado Mais Uma Vez Playstation Brasil Também Pela Confiança No Trabalho Pela Parceria E Carinho Sempre Vou Ficando Por Aqui Beijo No Coração Até A Próxima Pessoal Valeu Próxima 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 Próxima